Olá meus amores, seguindo então com os nossos vídeos de reforma, se tu chegou agora e não sabe do que eu tô falando volta aí depois que tu assistir este vídeo, é claro, e assiste o tour aqui pelo estúdio antes da reforma aí já tem um outro vídeo onde eu mostro o início da nossa reforma e agora este é o terceiro vídeo e eu vou mostrar pra vocês como é que anda, tá? Tchau, tchau Segue a nossa obra, gente, ó, não paramos os nossos atendimentos, tem armário aqui no meio do caminho e eu vou mostrar pra vocês como que está a nossa obra tem muito cimento por aqui, mas também já tem arremate, ó, já tirou a porta daqui, lembram da porta? Ele já tirou a porta, já arrematou, vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Aqui também já tem arremate, aonde ele tirou a parede, tudo bem bonitinho, já tá pronto pra pintura, só limpar e começar a pintar Aqui a gente tem uma parede de madeira, aqui vai uma porta de correr, que inclusive está ali, ó, essa porta vai aqui em cima Vou entrar nesta sala aqui pra mostrar pra vocês Obra, né, amores? Tá cheio, cheio de cimento, ó, eu com meu sapatinho aqui no meio do cimento Ali, ele já fechou a porta que tinha ali, colocou uma parede de tijolos e já rebocou também Tirou a parte do azulejo, lembra que tinha um azulejo ali, uma torneira e uma saída de esgoto Ele já tirou também, rebocou, é só limpar, lixar e partiu pintura Tá indo aqui da minha porta, da minha sala no caso Vamos pro outro corredor A porta que estava ali, na entrada da salinha de depilação, agora fica nesta sala de depilação E essa sala já está pronta, gurias, pronta que eu digo, já está com porta Vou entrar aqui pra vocês verem Já está com janela nova Ele fez os arremates aqui Pra poder colocar a janela, né, porque estava uma janela velha Agora temos janela nova, com vidro, bem bonitinha Porta fechadinha E pronto Agora é só limpar e partiu pintura, gurias Tem pintura rolando já por aqui O Pablo está passando selador Primeiro vamos ter que dar uma mão de selador pra depois pintar de branco, né E deixa eu mostrar pra vocês uma solução que eu fiz aqui Que eu acho que o custo-benefício vale a pena Lembrando pra vocês que essas salas aqui são alugadas Então quando eu sair daqui futuramente Eu vou ter que transformar, né, voltar o que era antes Colocar a parede aqui Colocar a porta novamente aqui Então eu criei uma solução aqui Que foi uma parede de madeira Deixa eu entrar aqui na minha sala, ó Já temos porta Ainda não foi pintada, mas já temos porta Uma porta de correr Para entrar na minha sala E a solução que eu quero mostrar pra vocês É esta parede aqui Que é uma parede feita de madeira de pinos Que vai servir pra dividir, então, a minha sala Vou fechar a porta aqui pra mostrar Olha só Fica assim, dessa forma Bem fechadinha Agora a gente vai pintar ela E vai transformar num cenário lindo Eu adoro madeira, né E foi uma solução, assim, ó Rápida, prática E mais em conta pra mim Já que depois eu vou ter que desmontar A segunda sala já está na parte da pintura Já está ficando bem branquinho Sério, nem tô acreditando Que tá sendo aquele verde Que eu achava horrível, né O Pablo já está aqui na segunda mão de tinta Já está na parte do acabamento Depois a gente só tem que lavar aquela janela Tirar o excesso de cimento e tal Mas já estamos na parte do acabamento Então, nesta segunda sala Com porta, tudo certinho Dia de pintura por aqui, ó Estamos só no look pintora Rolinho na mão E estamos dando acabamento Então, na nossa pintura Vou mostrar a minha companheira do dia pra vocês Só nos arremates agora Finalizando Aquela sala lá está praticamente pronta Agora já estamos nessa sala aqui Naiane Está só aqui, ó Pintando Essa aqui é a fiscal de obra Pra ver se realmente está sendo feito o trabalho E se, né Realmente está ficando bom, Bi O que tu acha? Tá bem trabalhando o tamanho? Gente, esse verde pra tirar Socorro A Nayane está dando uma mão de selador E depois a gente vai esperar secar E logo vamos pra tinta E eu vou continuar aqui, ó Que eu estou passando selador Nesses arremates aqui Pra depois pintar Porque como ficou no cimento cru Precisa do selador E aí E aí E aí E aí Sala praticamente pronta, mas eu já coloquei a maca aqui para eu ter uma noção de espaço. Falta colocar ali as duas tomadas, uma cortina nesta janela, vai uma grade pelo lado de fora e sério, ficou muito perfeita a sala de depilação aqui. Vai ser depilação e massagem aqui e tem espaço para andar dos dois lados, tem circulação, sendo que lá na outra sala, eu não tinha na outra sala, era só um lado que eu tinha para ter acesso a cliente. Depois, quando estiver tudo pronto, eu volto para mostrar para vocês, mas agora é isso. Paredes branquinhas, maca já está aí, sala pronta, corredor também já está branquinho, vindo para esta segunda sala ainda tem material de trabalho, porque ainda não acabou. Mas, olha só, já está praticamente tudo branquinho, falta pintar aquela janela ali, mas que no próximo episódio vocês vão ver tudo limpo, organizado, com cortina. Então, no meio dessas paredes branquinhas, ainda tem pó por aqui, mas logo, logo, logo não vai mais ter pó, vai ser uma sala linda, incrível. Eu vou finalizar o meu vídeo por aqui, vou pedir para vocês que continuem acompanhando o Diário da Reforma, porque vem muita coisa bacana por aí. E logo vamos entrar na decoração e eu estou louca para compartilhar tudo, tudo com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque isso é muito importante. Para mais pessoas vir conhecer o nosso trabalho, se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!